E aí, mate. Os outros navegadores, pô. O bitrate é totalmente estável, cara. Eu tô sem drop nenhum de frame. Será? Tem mais jogo hoje? Tem. Tem rodada 2. Pode querer? A próxima é quanto time que ganhar lá. O cara terminar ainda não? Não. Aí a gente vai ter esse jogo e a final. Irmão, esse cara não terminar. Aí depois a gente vai ter quanto campeão lá do outro lado. Tem um Platina nesse SMT aí. Platina? Platina é forte, hein? Platina é joga de suporte, cê pô. A suporte não vai descer, mano. Vai descer, viado. Lux, SQC. Mas aí não parece muita coisa não, cara. Olha o histórico dele. Olha o Calabreso. O Calabreso ali, eu acho que é um pouquinho mais balanceado, por incrível que pareça. Olha o histórico dele. Será que é um cara sem Yela que só jogou com dois champs, né? Ele joga de ODC, mas ele só perde. Esse top 10 MTV aí ganhou as últimas três partidas de ODC. Deixa eu ver aqui. O Marco Ize. Cara, ele só joga de ODC. Não. Ele joga bastante de ODC, cara. Ele joga mid, pra te falar a verdade. Maestria alta de Zed, Yasuo, LeBlanc, Lissin e Catarina. LeBlanc é... Não tem um ADC decente lá. Na real, tem um cara que joga de Jinx ali, ó. M6. É, ele joga mid. Ele joga muito de Akali. Akali é o forte dele. Akali e Catarina, cara. A Catarina é ban certo. Isso foi contra ele. E o Willen? Na Django dá pra tirar... Ah, não. A Catarina foi a Aran. Dá pra tirar no NU sem medo. Na Django. A gente tá em Contemporada. A gente tá em Contemporada. É 2000 e... É. Season 13? Eu acho que é. Pô, ele foi pratinho na Season 7. Depois ele foi... Gold, 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 gold. Na Split 1 desse ano, ele foi prata. Aí é foda. Pô, e tem um ferro no time dos caras, véi. O suporte lá tem uma estreia alta de Jhonny Soraka, véi. Tava dar uma mijada ali com o Zer. É. Eu acho, vai, no... Pô, quem é esse cara que só tem uma... Duas partidas, de... Karma e Zaira. Cara, dá medo, viado. O cara não joga. Pegaram só pra completar, tio. Deixa eu ver aqui. Às vezes é conta fake, cara. Pra não dar... Não dar ban nos bonecos. Ah, o cara era prata bronze. É suporte. É suporte esse cara se pá, tá? Mano, e se tu for um cara, tipo, muito cagado, se tu for campeão... Tu pode entrar na peneira. Eu gosto de campeão, Leandro. Quando é que te evitar? Quando você vai ser campeão, assim, do Clash, vai mudando. Tipo, se for campeão hoje. Aí no outro Clash, se você for campeão, vai mudando. É recompensa. É. E acaba se tu conseguir subir de... Oi? Se evitar fraco. Tá. Cara, quem tá ficando forte em... Escrotamente forte é... Maguinho, cara, de ADC, véi. Porra, tá ridículo. Mano, mas é desse... Mas é desse aqui que tá forte. Caissa. Caissa. Aquela aqui da chicote lá... Mila. Mila, Jean, Suen, Serafine. A Chanilda. Quem é Chanilda? A Zaya. A Zaya. E o Graves? O Graves tá como? O Graves? Jungle. Graves? Graves? Ah, Zé da manga. Ah, Zé da manga. Chirugateu se inscreveu no canal 3 meses. Quem tá forte no top é o Renek. Valeu pelo sub, seu viado. Renek está forte. Artrox está forte. Artrite, artrose. Artrite, artrite, artrose. Na Django, na Django, quem tá... O campeão que tá... Tá mais forte no mesmo é o Jarvan. Caim. Não, Caim. Jarvan é uma... Na Django? Caim tá bizarro, porra. Caim não tomou nerf nessa Django nova. Simplesmente. Mas já não... Django que tá tendo mais vitória e mais... Que tá o melhor Django. Mas tu tem que entender que tu tá... Se eu for ruim, eu vou pegar o Pai, então. Não faça isso, não. Nossa, a gente vai jogar contra o... Que isso, não faça isso. Ou será que o jogo dos caras lá vai demorar, véi? Pegue dano aí, meu irmão. Pode ter que ter um tempo limite. Tem. Não, não tem. Pode acabar. O Caim tá forte, viado. De arraste. Caim tá forte pra caralho. Agora que eu vou ali dentro, tá sendo de game, né? Bagulho é. Igual o Calabreso. Quem joga Django dos caras? Ninguém. John. O quê? Os dois times não tem Django. O que você sabe jogar no mid? O parceiro. Na Firi. Acabou. Na Firi. Nada, pô. Zed. Não, Zed tu não joga. Zed tu não joga. Zed tu não joga. Você sabe jogar de Zed ou... Não, ele joga. Ele joga. Ele não sabe jogar. Ele joga. Ele tenta. Você sabe fazer. O Zed, meu Zed é fraco. O meu Zed é fraco. Agora. Os melhores campeões. A Zoe. Zoe. Zig. Não, 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 não. O melhor campeão dele é Lux e Na Firi. Acabou. O resto ele dá uma pescada ali. É igual eu. Eu só sei jogar de Nasus e Teemo. Dou uma brincada de Jack. Dou uma brincada de Loew. Mas eu só sei jogar de Nasus e Teemo, porra. Não tem como. É. É o único que eu dou a boneca que funciona na minha mão. Pô, Zed é um campeão difícil, jo. Pra caralho. Zed é um campeão difícil. Pô, ele pode ter que jogar de Malzahar. Porra, quando eu tava jogando Loew diretão mesmo, eu ainda falo a verdade. Malzahar tá no metro. Aí, Malzahar tá escroto. Malzahar tá escroto. Não, o bagulho, cara, que tá forte nesse... O que eu tô achando que tá muito forte aí nesse metro aí é só campeão maguinho, cara. A Cíndra, se você ficar na bolinha do lado, não estando. Não, eu tô ligado, pô. Ah, meu irmão, o negócio é jogar de Maguinho. Loew é pra jogar de Maguinho. Joga de Veiga. Ah, Veiga, Lux, é pra campeão maguinho. Que barra. Lux, Lux. Ai, Vitor, você viu quem... Você viu quem tá quebrado no top também? Quem tá quebrado? Doutor Mundo. O Doutor Mundo tá muito forte, mano. Pô, na moral, eu joguei... Quem tá doendo nesse tempo aí, viu? Oi? Nock, Nock tá com a 1. Nock, Nock tá forte pra caramba, cara. Nock tá forte, mas é se você... É... É aquele campeão mais chatinho de jogar, mas tá forte, cara. Tá forte. Nock, se você pegar nele você, você tem que gankar, gankar, gankar. Gankar. Você tem que dar pressão pro time. É gankar o tempo todo. Ah, mas o... Mas o... Coisa, ele ganka, cara. O Guilherme ganka, pô. De a Mumu, ele gancou pra caralho. É mesmo? Ele vem, ele vem sem medo pra dar vai, viado. Ele vai. Eu gosto, eu gosto, eu gosto muito. Eu só não vou pegar... Eu só não deu pra gankar muito mid, mano. Porque o cara foda, né? Não, porra. Não, Vladimir não dá. É o campeão que o... Que o... Ele sabe dominar. É o campeão que ele sabe dominar. É isso. Ah, Mumu, gankar. Ah, olha, olha, olha. Você tá falando... Mentira. Tô mentindo, cara? O quê? A Mumu, Garen, Malfight. Domina não? Não, Garen é bom, Garen é bom. Malfight. Ih, o cara aqui, mané. O cara aqui, mané. Você só joga de tanque, né, cara? Fala, fala Malfight pra ele, velho. Ele ficou preto aqui. Malfight, ele levanta, velho. Acho partido? Não. Não sei. Mas ficou preto, meu filho. Esse campeão que você joga, Patrick? E a gente vai pegar o... SMT. Dupla Latina. Ah, você joga de... Mastery. Não, tô falando no top. Você só joga de tanque. Não, você joga de aquele. Peguei o mítico. Que eu... Ah. Você joga de... Renek, tu. Ah. Ô, time. Bora, bora. Acho que Renek é tanque, pô. Ô, bora, 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 bora se preparar aqui. Bora se preparar aqui. Não, o Marcos é top. Quem que veio? Não, pô. Veio o time do Platina. Quem que tu vai banir? Aonde? Aqui, ó. Tem como ver como é que foi a última partida? Quem que eles picaram? Ah, tem como ver mesmo. Aqui no histórico aqui. O Marcos é top. O Marcos é top. Quem que é o Marcos? O Marcos é o Platina. Eu vou jogar contra o Platina, então. Vou banir... Pô, então vou banir aqui 100% o Queen, velho. É uma principal do atirador também. Assim, ó. Na selva. Mas os caras tem mais de um atirador, cara. Na selva eu temo esse Chaco, hein? Eu não quero enfrentar isso não, mano. Não, não. A gente tem dois suportes. É. Eu enfrento o Nunu. Eu enfrento o Licinho. Eu não enfrento. Se mata o suporte. Se mata o suporte. O Nunu no Ganko é muito fácil, velho. Não, o Marcos é a DC, cara. Você prepare jogar contra o Chaco, mano? Não, o Maze é a DC? É. Não, o Chaco é suportável. Não, o Chaco é suportável. Não vai dar, não. Pode banir o Chaco, tá? Ele joga a DC e top, cara. Ele é pick flex. Eu tô vendo aqui que ele não tem muita... Ele não tem muita... Eu não tô vendo mais filha de Chaco. Ele tem que serafine agora, tá? É, então. Ele vai jogar serafine suporte. Esse Maze. Eu vi. É só de uma partida... Será, cara? Porque o... O Top 10 MTV, ele só joga de suporte. A última parte... O Bunny Lux nessa parada também. Vê que esse... Vê que esse Top 10 jogou na última. Você tá me chamando pra jogar Crash. Vai, velho. Ele é... Ele é... Ele é atirador, rapaziada. O histórico deles... É, é. Não, Top 10 jogou de DC. Didin. Top 10 jogou de Jim? É, e ele não joga de DC, cara. Esses caras trocou de conta pra confundir nós. É, então. Porque o histórico do Marcos aqui tá como a DC, mano. É, mas ele jogou suporte. Aí o suporte já jogou de DC. Oh, 27 barra 9 de Queen, tá? É, então. O que eu falei? Isso aqui é Bank Queen, velho. Já volto, já volto, já. Como é que eles... Cadê a sua partida deles? Aqui, ó. Do campeonato. Aí se você ver o enrate dele de Queen é muito bom, pô. Vai tirar. Jogou top? Sim. Jogou contra um TK top? TK tá forte, cara. Segundo do TK já. Ah, o TK é forte, ó. O Armin, né, cara? É, nunca fica fraco, mulher. Então, pô, ó. Queen... Queen é um pick forte pra tirar. Din é um pick forte pra tirar. Serafina é um pick forte pra tirar, que tá forte também. Mano, tem um platino aqui. Cara, se quiser pode banir Lux, tá? Eu não sei se ele pega o Chaco, mano, mas... Ou se não banir Lux, mano, dá a first pick. Então, se você olhar a maestria dos caras... Então, mas se você olhar a maestria, ninguém pega, mano. Ele foi de Ramos. O histórico, ele... Uma das últimas partidas que ele pegou... Eles querem tentar deixar a Lux passar pro João? Tira... Mano, ó. Tira a Jean... O Jean, caralho. O primeiro ban que eu vou dar é Queen, velho. Tira a Queen, Ramos. Ramos é exportável também, velho. Dá mais exportável. Ramos é chato. O Jean tem muita move speed, ele fica chato. Eu acho que o Queen e o Jean é os primeiros ban. Eu acredito que se for um... Se for um jungle nosso, a P, eu prefiro pegar na filha, mano. Pô, isso aqui... A única coisa que dá medo é esse platina aqui. Porque o cara demonstrou que é platina. Ah, não me dá medo assim, não, cara. Não me põe tanto medo assim, não. É platina, cara. É, também, né? O time inteiro é bronze. Tem um ferro ainda por cima. Nós vamos meter a porrada em todo mundo. Não, não. Ele tem um top lá, ele carrega o jogo, pô. Provavelmente ele carregou de Queen, cara. Não. Vamos ser sinceros. Aqui é todo mundo prata. Lá é todo mundo bronze. Pô. O negócio é platina aqui. Ele juntava com o platina. Deixa eu ver como é que foi o bagulho. O time dos caras tudo. Qual foi? Jim? Porra, o Malzahá lá, tá? É, Ramos e Malzahá. O Malzahá é forte. Eu acho que tinha que ter no time, viado. O Malzahá tá muito imbecil, velho. Pô, e o Malzahá caiu no cara que joga... E o Malzahá caiu na mão do cara que joga mid, de Lux. Ele joga de... De que que ele joga? Lux? Veiga? Veiga, põe aí, Flex. Vex. Eu consigo jogar contra. Não, eu não calteira não, velho. Mas eu consigo jogar contra. Tu vai voltar nele e vai te apertar R. Não, não é assim, não, mano. Olha, eu voto no ban da Queen, do Jim e do Malzah. Não, tira Queen e Ramos, velho. E Ramos. O Chaco não vai entrar, mano. O Chaco tá muito fraco nessa Django 9. Mas Ramos não é pra P? Pra D, quer dizer? Então. A gente não vai pegar tanto D assim, vai? Ah, tá. E eu já tiro aí o dano do... Ah, cara. Mas se for... Se o cara for bom, ele faz papi também. Danca pra caralho. O Ramos funciona mais contra D. Ah, mas porra. Mas o cara vai chegar rodando igual uma bola lá. Se a Lina já tiver com pressão, ele já mata, já, velho. Eu vou pegar D top. A D que é o E a D. O mid, talvez o João vai de A D se a Lux não passar. Só que nem dá mais pra fazer. Vem agradecer. Não. Não vou fazer... É Ramos, Queen, Din, Malzahar... Caralho, mano. Tem mais algum pick? Tá demorando. Esse pack versus... É porque os caras não acabou ainda, mano. Os caras não acabou ainda, esse pack versus o Juaze aí. Cara, os caras não partiam 50 minutos. Tem que ter acabado isso aí. Até 10 horas? O Clash acaba no máximo 8 e meia, cara. É, então eu não sei. Tem horário, é, tem horário. O cara lá já acabaram e nós ainda tá aqui. Aí vai acabar ali do... Do pack contra o Vaz? Aí nós vai jogar e vai ter a final. Cabeça de prego? É, CDP. Aonde? Lá do outro lado. Caralho. Caralho. Pô, eu fiquei sem ideia de nome, cara. Eu botei qualquer coisa só pra conseguir confirmar o time. Com medo de não dar tempo. Qualquer coisa, se der ruim, o Vitor entra na minha conta. Uma caixinha com um anel. Eu jogo em duas, pô. Relaxa. Dois minutos. Ah, os caras abram a conta em cada PC. É, ué. Abra no celular que eu jogo no Law Mobile. Aí. Pô, vou dar um mijão ali antes de começar isso aí, rapidão. Pelo. 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 Voltei. Voltei. Esse cara é meio gay. Quem? Tá, é nada. Não, ele é meio? É meio gay. Carinha. É o pack contra os... Esse aqui, ó. Ah, o nosso vai começar em três minutos. SMT. Então, vocês já sabem qual vai ser os bans? Tava procurando meu celular Queen, Ramos Queen é certo Queen, Ramos Jim Mausa Mausa, Ra Acho que Mausa, Ra, antes do Jim é melhor Ou qual dos caras falou o que? Ah, o Seraphine Não, então Qual a velocidade de movimento absurda, talvez Sem nenhum time pra caçar Quem que nós vai pegar que vai caçar essa porra Quer banir de primeira Queen, Mausa e Jim? Deixar o Ramos pra depois? Bom, o Ramos dá pra enfrentar, né? Só que ele vai morrer, vai ser difícil de morrer, velho Dá pra enfrentar É só tu fazer o Dominique, velho Depende, quem que você pretende pegar de ADC aí? Tava na dúvida entre A Jinx E a MF Jinx não passa, eu acho É, MF, você não bate nele Tu bate nele de Jin Tu bate nele de Varus Vane 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 Em volta desse Platino aí, cara Ah, cara Mas o que é mais Arregaçou, viado de Queen, velho Ele carregou o jogo Mas ele joga de ADC, cara, de boneco dele Mano, bana esse Platino aí, vamos jogar, pô Quer banir Yasuo? Que ele joga de Yasuo, velho Pode deixar o Ramos open aí Eu não me garanto em cima desse cara aí Tira Yasuo, tira Queen, tira... Deixa o Ramos jogar Ele joga muito aranha, esse cara É, então... Deve ser bom em luta, hein? Pior que é Ele joga muito... Ele joga muito... Ele tem 7 barra 4 de Queen Esse cara é mano Queen, velho Ele é mano Queen Ah, Flex, ele joga muito ADC, ó Ó Mas o pior que o rate dele é 100% de Queen em dois jogos Com... Porra, cadê a altíssima de 25.5 Porra, ó Essa é boa Vamos focar em capa ele e vamos enfrentar os outros caras, tá ligado? Mas ele não tem... Se ele jogar... Ele tá jogando top, cara Não tem muito boneco top É a Kali, Yasuo e Queen Fioram um jogo Ah, mas cara... Pô, mas Ione... Ele não ganha de mim Se eu pegar um tanque É Não, se ele pegar o Garen, mano Não, se ele pegar o Ione, eu... Se ele pegar o Ione, eu... Cês vão jogar de quê? Só pra mim organizar E pra salto, eu sou muito convicto do meu Nasus, cara Mano, se não banir Lux, faz forte pick pra mim Essa porra Já começa o Ione, a Queen Aí eu já não tenho coisa pro seu Nasus Não sei se vai passar, mas passar Cara, ADC é forte pra tu pegar Evane, Jinx, Twitch, Varus Kaisa, Ash, Caitlyn Ash também, tu bate muito no Ramos, cara Tu dá muito no Slow Kaisa também Se ele se deixar passar o Ramos, eu vou deixar Kim É, Kim é óbvio Cara, vai dar ban no meu boneco Quer ver de novo, velho Falei? E eu nem sei jogar de Jax Acabou de jogar de Jax É, tá bom por isso Tá, quer o ban no Mausa? Pode ser Pode ser Qual que é o outro champion que ele usa a top aí? Uou Ah, cara, os outros champion é fraco É Yasso Yasso, ele joga pouco É Yasso, Akali Ione O que vocês querem que eu dou ban dele de novo? O Jin agora? Tirar o Jin? Não, não, não Vou deixar o Jin passar pro próximo, não? Menar filho do gel Tirar a Menar filho Quer tirar o Jin? É, corre muito Vai atrapalhar o jogo Vamos deixar o jogo próximo Vamos deixar o jogo mais amigável Tá, tá É Meu Nasus vai tomar ban, cara Certeza O quarto ban Se não Vai, vai Toma não Ou será que os caras vai banir a DC agora? Descer é um ban forte também pra eles agora Acho que Jinx Acho que Jinx eles não vão banir não Porque o Kainan não pica muito Jinx MF, viu? Tá Lux É, Lux Vamos iluminar isso aqui Vou fazer um pouco mais violento Eu tô com muito medo de dar o pique rápido no Nasus e tomar um counter, cara Deixa pro final, mano Eu acho que o último pique tem que ser o seu Meu e do ADC Porra, Riven Será que eu bato o Jinx na Riven? Acho que não, velho Acho que eu apanho pra caralho Tô pensando em pegar um Garen O Django 2 lá é quente O que que era o Django passadão ainda? Acho que o Garen bate nela, hein O Garen bate nela, mano Que aí de Garen? Pô, eu não sei Garen ou WW Os dois batem nela, mano Pô, escolhe aí, velho Que você acha que seja melhor Eu acho que o WW é mais imoral Mas se ela fizer um quarto acurado Eu já te quebro Pega o WW aí, vai Pode pegar Vai, vai, vai Vamos fazer doideira Maluquice com doideira Hum, popzinha Vai pegar a Mumu É, é pop jungle É pop jungle Você quer pegar, Kaina? Pra garantir a Jinx? Não, não, tá suave, tá suave Tá suave? Pode pegar a Mumu? Pode, pode Ah, o Kaina tem o Varus e a Jinx ainda É, tem vários Ele tem Jinx Ele tem a Ashe Vai ser Senna Vai ser Senna e Jinx Puta que o pariu Mas a Jinx não vai picar agora não, porra O pick é nosso primeiro Esse cara vai pegar a range alta lá, velho Tá safe Porra, Vel'Koish Vel'Koish é nóis forte não Acho chato só É chatinho, velho Vel'Koish é imoral Será que esse Vel'Koish é mid? Serafine É, Serafine de novo Por que que tem muita sinergia com o Jinx? Milho Engage Tá, o que que a gente vai tirar, olha lá A gente tem que tirar a DC O que é isso? A gente tem que tirar a DC Ou o que? Ou mid, né? Ah, pô, banir a Senna Tá bom O que é que banir aqui de a DC? Não sei, vai que é Senna a DC Pode tirar... Pode tirar a Ashe? O que é que é o Jinx? Ah, tirou o Jinx, cara Vai querer minha arma e de extintivo também? Vai querer minha arma e de extintivo também? Vai querer minha arma e de extintivo também? Mas a DC que eles tinham, ó Não sei lá Era o Jinx Cara, o Jinx também, né, rapaziada? Quem que é que é que é? Quem que é que é o Jinx? Quer tirar a mid? Ah, não Mid lane Mid lane Que que tinha a mid mais além do mouse? Eu não lembro Que que banir aqui, que que banir aqui, cara? Oi? Banir o Ramos? Não? Que Ramos? Pode tirar o Yasuo, pô Ou Catarina, sei lá Catarina? Acho que o Yasuo é mais interessante Apesar de que o top já caiu Eu ia tirar aí Vai pegar a Jinx As vezes os caras trocaram, as vezes os caras trocaram Ele vai pegar a Jinx Vai não, vai não, meu irmão Vai não, meu irmão Cala essa boca Não, ainda tenho vários aqui, mas Não, se pegar, cara Acho que o Jinx ainda dá uma mais certa Vai lá no Barraal e manda pra ele Eu domino esse campeão e eu vou dominar você Aí, mano Tenho confiança Deixa ele picar Ou se ele picar Jinxup com Ziggs Oriana Oriana? Caralho Pô, acho que eu acho Oriana midi Oriana midi Oriana midi, pô Seraphine da DC Não sei Não, a Seraphine é super Pega um campeão de engage aí, cara Nautilus, Blitz, Morgana Não sei se eu engage Pykin O controle de grupo alto é bom A real também é boa A real também é boa A real é boa, mano Eu vou de WW Eu acho que eu vou perder esse early game, cara Eu acho que eu não faço muita coisa não Até eu pegar 6 eu acho que eu não faço muita coisa não Está sim Puta merda Eu vou de TP Eu vou de TP Cara, dá pra dignar de TP Mano Dignar de TP? Eu vou de dignar de barreira Alguém tem que ter um TP Eu acho que o melhor pode ter aqui de Flash Maluco, cara Dignar de TP, velho Pô, eu acho que Eu acho Pô, você vai de TP Então eu vou de TP não Vou de barreira Um clean se é bom aqui, Leandro Não, pode De TP, pode TP Vamos a bom Então, beleza Acho que não vai dar tempo Nossa, acho que não salvou minha runa, viado Acho que não salvou minha runa Mano, vamos tentar usar o TP a nosso favor Não salvou, cara Eu botei Determinação de secundário Foi de feitiçaria Eu vou de tristone Com o TP Dá pra gente botar em vantagem mais vezes Dois TP Eu tinha que estar de revitalizar aqui, cara Vai me pokear muito Vou apanhar algum cachorro Literalmente É nada, mano Relaxa O cara escolheu Por pegar pop novamente Ele optou por perder Só que um exausto E dava a boca A minha runa não salvou, viada Ah, mas vem, foda-se Não faz muita diferença Que foi que eu Você veio de quem? De... Se tu tivesse de conquistador Você matava ela no começo também Que pra mim vai fazer diferença, tá? Porque, porra, minha secundária Sem revitalizar Eu vou apanhar E não vou curar, cara Você tinha que ter vindo de conquistador Não, 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 não Tá contra a river, menina Meu irmão, não Eu tinha que estar contra a coisa Quando com coisa, cara A runa mais roubada do top É o armadura de oxo, sei lá Pra mim não faz diferença Eu vou... De qualquer jeito, vou tancar, então Porra, do revitalizar O outro vai me... Vai me foder muito, velho Ela vai me bloqueando Eu vou ter que ficar curando Na porra do... Do quê? Oh, me diria bem luxo, hein Quem é, o Eliana? Aham Acho que eles acharam Que ninguém aqui ia pegar Bem-vindo a Samuels Rift Olá, vamos lá Que que apareceu Tem de suporte pra mim Pelo que seu suporte Ai Nada, velho Eu tô com runa pra gankar, cara Eu tô com runa do WW... Da WW Jungle, velho Feleridade Caminhar sobre as águas Eu já vou fazer maluquice aqui já, cara Eu vou covardear Eu vou covardear esse... Esse top lane aí Ou ele vai ficar muito forte Matando nós dois Ou ele não vai nem jogar Acho que ele vai ficar muito forte Matando nós dois É, eu também acho, velho Ó, cabeça de xícara Tropas liberadas Pô, essa esquinha é maneirinha Ah, eu prefiro a outra Caralho, ela pegou um cavalo mecânico Que porra é essa? Eu... Amorado Ai, que delícia Cara Ela parece um sol, velho Olha o olho dela regalado Psicopata Amarrado, viado Ai, todo mundo por real É, começou o Blue Ah, cara Essa runa secundária Vai me fazer muita falta, velho A runa de gankar Que não vai adiantar muita coisa Eu tô conseguindo não deixar a testona farmar É a boa É, é meio difícil isso Será que nem tem muito maior? Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso Que isso? Você deu o que pra frente, cara? Eu fui pegar o mini Eu não sabia que ela Achei que ela fosse me dar uma unha assim, não Ah, é uma unha, mano Ah, não Isso Isso Eu não sabia que ela Eu não sabia que ela это этиiodate Baita muito Quem experimentou não? Ahn Ah 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 Você é a presa Ah, paventinho Eu , eu, hein Eu, hein eu tô jogando aí é no mídia né é você tá botando roupa na minha gaveta aí também eu acho que eu não bote eu não bote eu não bote eu não bote você já tomou posse de uma coisa da roupa é vitinho vida de casado é vitinho nossa olha aqui que ela rochou cara olha que a gente me rochou a namorada do jones já tá falando de ligar um computador nada vem aqui vem aqui do já é isso daqui ó o bobo é não 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 a riva em nós já tá de porta-cura cara ela deixou ir ela deixou ir e aí olha isso vai que bizarro bate muito e isso aqui dá boa não viado tá bom não dá bom tá bom não tá péssimo vocês vão fazer um negócio agora eu perdi muito aí velho cara lá pegaram vocês muito antes e aqui eu vou para fora aqui olhando tenta andar mais para cima do rio a do dragão e com essa você quiser e vai trazer o que é e aí e aí e aí Tá vindo a Liga Filares. Oi, Vitor, muito microfone aí, cara. O cara tá batendo a mulher aí daqui a pouco. Ela tá apanhando, né? Vitor, tem mais cara de que apanha. Pô, para com isso aí, cara. Vamos ao vivo aqui. O cara tá banido, tá ligado? Ai, morri. Não. Ai, não bata em even, cara. Era para ter vindo de Garen. Eu não farmo, pô. Eu não farmo, eu não farmo. Eu não consigo. Olha isso, velho. Eu morri. Vai falar para o João Ricardo que eu vou mandar nessa galera aí. Você foi eliminado. Vai mandar. Ele falou que foi maldade. Eu falei que se for latina aí vai dar trabalho. Ele falou que... Aí vem platina. Ele falou que dá um só conotado. Eu não sei. 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 Tá aberto aí, Pedro. Ah, eu não tô mais ouvindo o beatinho, não. Eu tô doido, cara. Eu vou dar B aqui, rapaziada. Eu peço mal. 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 Ela só vem para cima, cara. Ela só anda para frente, velho. É, então você tem que jogar devagar à toa. É, o problema é que ela não puxa, velho. Ela fica frisando. Agora ela vai puxar. É, agora ela vai puxar. A cidade é onde eu caso. Não tá fazendo, não. O que é o Pop está ali, tá? Eu vou pegar esse vermelho aqui. Ninguém está sem flecha, Tristana. Também estou de hoje. Seus gritos me trazem as vermelhas de volta. Essa coisa não tá aparecendo muito no mapa, né? Eu leio que minha irmã nesse secundário ia fazer falta pra caramba, velho. É, não estou sem isso também. O cara está de rolê errada. Morrei. Olha isso. Olha o dano com essa puta dá, cara. Ah, o Pop está aqui de novo. Eu também estou. Não, não desce aí não. Mete a última, Guilherme. O inimigo foi eliminado. Double kill. Espera, espera. Continua tudo de novo. É nosso. É nosso. É nosso. Obrigado, cara. Lindo. Esse cara é o meio. Vai, 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 vai. O meio de menos. Não tinha o que fazer. Carrega o nóis aí, Kainan. Faz um Dominique aí pra matar esses tanques. Vem Mia, tá? Tem R não, Jão? Tem R não. Ei, quem tá aqui? Tô a mim, tô a mim. Que isso? Ah, caralho, meu irmão. Olha essa Riven, meu caralho. Acabou, viado. Eu não jogo mais. Eu não jogo mais. Eu não jogo mais, mano. Caralho. Eu falei que o atingue é o problema. Ah, velho. O que me fodeu foi a ult da Riven. Ah, o que o cara ia fazendo. O que me fodeu foi a ult da Riven. Se não, eu tinha acertado o que na Riven pra gente matar. Pode, pode dar, pode ir muito seco assim pra cima dos caras na Fog não, cara. A puxada que deu ali foi a ult da Riven, mano. O pior que eu nem fui muito seco. Ela pulou em mim, mané. Ela tava aqui, ó. Eu avisei ainda que ela tava a Mia. Ah, velho. Tentar pegar xpix só. Ah, mano. Eu na ult eu tento virar nela, mas. Não dá, não dá, não dá, mano. Você tem ou não? Não dá ou não? Eu tenho. Não, Patrick. Eu tenho. Nossa, olha isso, cara. Bonecaço, velho. Ah, perdi a catapa. Ela não tá aqui, não. Ela não tá aqui, não. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah. Ah, não tem visão aqui, mano. Muito mini pra me perder, cara. Vale a pena, não. Mentira, que ele tá aí. Só sai, Guilherme. Só sai, Guilherme. Só sai, Guilherme. Ah, o que é o Democrático? Acho que deve ter visão aqui, mano. Que mundo é, não. Pô. É, aham. O cara tem noção de game, né, velho? Ah, olha como é que ela me bate. Ah, olha como é que ela me bate. Pode deixar ficar. A pop tá aqui, tá? Como se eu já não tivesse o suficiente. Eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Cê sobe? Cê sobe? Cê sobe. Não, sai. Não. Tô sem oito, sem nada. Ih, ela tá aqui. Ela tá aqui. Ela tá no sardinho. Não, não. Entra aí. Ela vai te agradecer agora. Vai se mora. Pô, ela me zoa. Vê que só pode estar útil em mim, mano. Não, ela vai trocar o ar. Isso. Ela tá usando o W. Costum. Ah, ela usa essa perna antes. Maravilha da arte. Não morro não, né? Ah, o mina tá na frente. Ah, sim. Eu vou B, mano. Basta, possa a primeira baixada? Eu vou chamar baix não. Basta não. Basta não, pô. 60 de fato. Tá frio, velho. Ah, nada. Ah, você. Gostei. Ah, você dominou ela já. Riven Mia. Riven Mia. Riven tá minha há bastante tempo. Estranho, estranho. Deve estar na moita me esperando. Mara, não. Não, a nota não existe, pô. Vou dar B, já tô com medo. A barricada vai cair em breve. Eu mato o Soriano, velho. A criatura fica mais forte. Não esquece que a Riven tá minha. Tira essa guardia aqui, ó. Ela tá top, hein? Foi? Foi? Ai, joguinho complicado. Eu entordei o monstro que sempre foi. Ih, vai dar ruim, tá, hein? Eu vou ter que fazer corta-cura também esse jogo aqui de próximo item. Pode ir, hein, mano. Ah, a Riven Mia, a Riven Mia, a Riven Mia pra baixo. Tem visão aqui, isso, cara. Riven. Nasceu a ronga. A Pop tá aqui. Dá pra fazer o dragão. A Riven tá bem, sim, ó. A Pop não vai vir aqui. Cuidado. Caralho. Ah, alho. Ah, alho. Lê, nunca. Nunca. Ih, na casa. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Ah, é. ai meu que não voltou caralho por um segundo do meu que eu não matei essa mulher velho não morre não cara não morre não ele sabe jogar de riven ele vai sair o pior que eu zero três eu matava essa mulher por causa de um quê se eu tiver de flash eu acho que eu não matava não vai ficar não cara e cara sabe jogar maneira diferenciada fodei dois que na wave acabou meu mano não só tô segurando aqui só velho ó chegou chegou baixo chegou baixo só sai só sai só sai só sai velho a gente pegou objetivo sear alto mid aí a gente que tá subindo aqui cara só não luta não luta não luta não eu vou levar tentar levar top aí nem tá lá pô e aí e ela vem em cima de mim ela me mata eu não dou dano na torre viado eu não dou dano na torre eu vou dar também eu não dou dano na torre eu vou parar mais que me diga isso Então meu melhor para que topo cair, mas se continuasse eu morria. E ele não arda, ele só tira. Pô, faço quarta cura esse game? Óbvio. Nossa, a Rebem tá level 13, véi. Óbvio, força esse bot aí. Tô subindo, tô subindo. A Oriana tá aí. Cuidado, né? É isso que eu sou. Ih, vai ser 4x3, né? Não. Ah não, a coisa tá lá em cima. 9, 9. 3v3, 3v3 dá pra lutar, né? Dá pra ser a Oriana. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Eu desço aí. Ah, eu fico lá assim. Mano, acho que eu vou puxar só esse mid aqui. Eu tenho que levar essa torre, véi. Não dá. Cuidado. Ai, eu só quero isso aqui, cara. Eu só quero isso aqui. Tá, 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 tá. E vem meu pro mid. Tá, tá, tá. Você morre em seguida. Dei TP, dei TP. Vai, 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 vai. Entendeu? Vai, vai, vai. Entendeu? Tá, oi. Vamos recuperar um pouco dessa vantagem aí, cara. Que a gente já tá quase de alma. Pô, eu não vou morar em. 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 Ele é um animal. De volta para os marões químicos. Vou começar a tancar agora. Olha, olha o suporte solano. 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 Olha o Leandro, Viá. Que isso? Ah, o cavalo ficou duro. O cavalo. Mano, você tem visão? Ah, eu vou. Ah, eu vou. Ah, eu vou. Matando, ó. Não mata, viado. Não mata? Eu falei que não mata? Não mata, viado. Não mata, viado. Pior que eu... Pior que eu sabia que não matava, cara. Pior que eu não matava, viado também. Oh, defende Midiri, defende Midiri. Ela está muito forte, pô. Ela tem escudo no E. Ela tem... Ah, não sei por que que eu fui, velho. Eu sabia que não dava de boa, velho. O cara se deixou levar pela magia. Não, se deixei me levar. Porque eu lia o copinho no Leandro, cara. Nossa, João. Hmm... Tá morto. Também, 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 também. Sai! É a mesma coisa, cara. Jogou muito. Jogou muito, né? Jogou, jogou. Porque não explica... O motivo. Tenho, não. Não matava essa mulher aqui, hein? Ele vai tentar te paraquecer também. Vai estar muito forte. Oh, cuidado aí. Vocês estão sem visão, tá? Vai ter alma aqui, será? Porra, preciso muito, João. Preciso muito. Pô, eu tenho só 600 de mana, cara. Eu dou um R e vai... Metade da minha mana. Meu Q é 90 de mana, velho. É muito caro. O bicho não toma tanto. Não toma dano. E eu não faço item de mana. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Que isso, rapaz? Que isso? Pra que essa agressividade? Eu vou fazer o dano aqui, né? Quero fazer o outro. Passar em outro, hein? Riven mid. Essa Riven que eu quero tá? Calma aí. Me dá 20 segundos. Ô, viado. Esse bagulho dos caras ter passado... O gome pra... Mítico foi lhe foder, velho. Cispa. Riven, Riven su... Riven tá subindo. Mid cai aqui. Tá bom, tá bom. Nossa. Ele acabou de lutar. Pois é, outro então. Uh! Olha a vida dela! Se tivesse de colher tudo... Ô, isso aí é doideira. Defende alguém top lá. É. Isso aí é doideira. Isso aí é doideira. Eu vou ver se ia dar pra matar, hein? Eu tô com dois itens, velho. Vai ter dragão, velho. Tem drag, tem drag, tem drag, tem drag, tem drag. Tem que lotar, mas tem que lotar. Tem que lotar. Defende top lá. Defende top lá, João. Calma, peguei. Vamos lá. Puxar a bot. Eu mato... 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 E ela me mata aqui, tá? Eu mato... Eu mato... 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 Se eu tivesse lutando, eu matava ela. Mato... Eu mato... Eu mato... Não, não. Essa mulher... Se ela continuar, eu dou ATP, velho. Caralho, mano. Será que ela vai continuar? Vai, vai, vai. É... Pode ser drag aí, mano. Vai ter TP. Vocês lutam sem mim? Vai, pode, vai. Pode ir, pode ir. Luta, luta. Pode ir. Coisa nossa. Não tem nem como fazer. O Oriano levando Mind. É, eles avançaram muito a pena. Esse Mind, hein. Corre. Tem um cheiro de chouchou, tá? Ah, velho. Olha esse boneco. Oriano... Flash, flash, flash. Não tem. Cara, olha esse boneco. Sua torre foi destruída. Oriano não me mata, não. Olha esse boneco, cara. O que eu falo desse boneco, velho? A minha, mano. Eu dei um R, dois Q. Ó, acerta aqui. Não tem nem como fazer. Só, vai ser ser sensacional e não fará nada. Sai, só sai, só sai. É... Óbvio, né? Ele destruiu o medidor, né? Ele deve estar aqui. Eu também. Não tem nem como fazer. Não tem nem como fazer. eu tô subindo eu tô subindo eu tô subindo eu tô subindo não tô subindo mais não e vão sair eu tô subindo tô subindo tô subindo tô subindo tô subindo eu tenho não 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 joga com time não mas é bom jogar aqui se os caras entrar velho e aí eu tô errado aí filho é o que eu falei aquela hora eles não tem um jungle forte não tem um pique forte na jungle eu tô quase já que show velho não 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 aparece não não aparece não não aparece não vai para eu tô aqui se ela vier para cima se aparece não veio não veio não ela veio aí estuda não estou não estou não estou não sai não estou não sai não estou não sai pega você pega você cara deixa ele pegar a alma só pega ali joão tentem eles estão eles são todo mundo da b da b da bc estão de baron da bc estão de baron e eu tô já que show cara eu tô chegando muito atrasado puxa bote cara eu nem cheguei vai deite peixe morreu não não e aí e aí o que você tem que correr esse aqui mano não dá velho não dá não dá e aí e aí e aí e aí e o top e vem viva vai vir me mata o tristana não vai passar por aqui cara não consegui dar bem faz 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 dois top dois mid dois top dois mid jogaram com a bunda jogaram com a bunda tô zulinhando aqui e não calteira não calteira não tô aqui tô aqui tá faz e faz e sai para baixo faz e sai para baixo a porta para cá tá saindo eu fico até aqui ó vocês querem puxar o mid quer que eu split bot agora agora é hora de forçar esse filho da puta tem que passar a luta tem que passar a luta obriga ele obriga eles a segurar a gente vai ter que defender bot não vai puxar com a gente puxando o mid não não só vai né se ele quiser ele pode fazer mas vamos dar GG eles estão tentando espetar para alterar nossa a gente forçando eu acho que aí vem tem visão cara não vai saber não vai fazer isso não é ela não é ó volta um volta um volta um volta um top volta um top a gente não vai debaixo da torre não velho você luta sem mim se tem alguém aqui tá comigo calma aí espera aí você sabe o que fez o inimigo foi ele mas morreu pode fazer isso deixa o quadro puxa lá nós ficamos olhando aqui mas olha onde a gente tá cara foda isso a próxima tá vindo aqui agora dá um cover pro jão velho leva aquele top lá dá um coverzinho dá um coverzinho pro jão alguém só 4 minutos não pode sair não pode sair não vou sair daqui daqui se quiser para levar aqui é oi 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 a bot vai cair não vai cair em barra Tá bom, tá bom. Tem três bots. Os caras tão com muita sede. Muita sede de kill. Por que comprei isso? Foi a Riven pra cima de mim. Do nada brotou a Popias e a Oriana. Gastaram tudo em mim. O que é o time de eu e tu, Leandro? O resto do time dele não sabe jogar. E eu vou fazer meu papel de top. Eu vou explitar e chamar atenção mesmo. Pode fazer, pode fazer. Tá certo. Pior que esse jogo tá gostosinho, mano. Eu gosto de jogo assim, pegado. Não, o que na verdade não tá pegado. Pra ser sincero que fez a diferença lá é... É a Riven. Posso pegar esse blue aqui? Pode. Que melano que... A Riven tá indo na galinha. Você tá na top. Vocês criaram um monstro. Não, deixa. Acho que é... Não, é porque vai ter que defender o top alguém. Eu tô aqui, pô. Pegar é morte, tá? Ela morre. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Ai, caralho Eu não joguei muito bem esse jogo aqui não, mas tá bom